A Polícia Civil do Distrito Federal, através da 19ª Delegacia de Polícia, logrou este empreender uma mulher pela prática do crime de furto mediante fraude. De acordo com as investigações, a mulher, após obter o cartão de crédito da vítima, começou a realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais, o que fez chamar a atenção da vítima, pois ela mesmo não reconhecia as compras. Assim, de imediato, a vítima veio até a Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência. De posse desse boletim de ocorrência, os policiais empreenderam diligências e conseguiram êxito em empreender a mulher em flagrante, ainda com os objetos subtraídos em sua residência. Ao total, foi subtraído R$ 900 o cartão de crédito da vítima. Vale salientar que a pena do crime de furto mediante fraude, caso a mulher seja condenada, pode chegar até 10 anos de prisão. Legenda Adriana Zanotto